A geração de empregos na citricultura cresceu 8% em 2023. O Pedro Costa tem as informações pra gente. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, compilados pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a CitrusBR, em 2023, a colheita da laranja foi responsável pela criação de 54.232 empregos, crescimento de 8% em comparação a 2022. O saldo positivo de empregos na citricultura, considerando demissões e contratações, atingiu 1.988 vagas. Segundo a CitrusBR, mesmo passando pela quarta safra consecutiva com níveis baixos de produção, a citricultura demanda um grande volume de mão de obra, o que impacta positivamente na geração de empregos nas regiões em que a cultura está presente. Por exemplo, o cítoron citrícola, que abrange o estado de São Paulo e Minas Gerais, principal polo de produção de laranja do mundo, foi responsável por 87% dos empregos gerados na citricultura em 2023, totalizando 47.222 vagas. É uma excelente notícia, um ótimo momento pra gente mostrar quanto que o agronegócio, de fato, além de gerar empregos, também faz aí toda uma parte importante da nossa economia.